Olá pessoal, tudo bom? Gustavo Brito por aqui e hoje eu trouxe para vocês uma panela de pressão elétrica da marca mais vendida nos Estados Unidos, que é a Instant Pot. Essa daqui é o modelo Instant Pot Duo Plus Mini de 3 quarters, que é mais ou menos 3 litros no Brasil e que atende muito bem uma família de 2 a 4 pessoas. Bom, para quem ainda não conhece ou não tem uma panela de pressão elétrica, eu gostaria de compartilhar com vocês as principais vantagens desse produto em comparação com as panelas de pressão tradicionais. Primeiro e o mais importante, segurança. Essa panela de pressão só funciona se a tampa estiver devidamente fechada e travada. Note que ela faz um barulho quando você fecha e outro quando você trava. Além disso, essa panela possui 10 mecanismos diferentes de segurança, incluindo regulagem automática de pressão. Outro ponto importante é que a panela desliga sozinha ao final do tempo programado. Então você não precisa ficar preocupado se você deixou a panela de pressão ligada, pois ela vai desligar automaticamente. E também você sabe que o prato que você está preparando não vai passar do ponto. Outra vantagem, ela é super silenciosa e não parece que você tem um trem dentro da sua cozinha. Mais um ponto que eu gostaria de destacar é que você pode programar a panela para ligar automaticamente até 24 horas mais tarde. Então, por exemplo, você pode deixá-la programada antes de sair de casa para quando você retornar, sua comida estar recém preparada. Além disso, você também tem a opção de manter o alimento aquecido. Ao utilizar essa função, após terminar o programa de cozimento, a panela vai manter o alimento morno por até 10 horas. Uma das coisas que eu mais gosto da Instant Pot é a precisão e consistência que ela proporciona. Por quê? Você, ao utilizar os mesmos ingredientes na mesma quantidade, sempre obterá os mesmos resultados. Finalmente, quero comentar sobre limpeza. E aqui eu quero destacar que ela é super fácil de limpar, pois ao invés de você lavar a panela inteira, você vai lavar apenas a tampa e o recipiente interno. Agora vamos falar sobre a construção do produto e o que vem na caixa. Como você pode ver, essa panela de pressão elétrica é muito bem construída, com aço inox em sua base e um visor LCD, onde você pode ver rapidamente a programação da panela, incluindo o tempo e nível de pressão. Na frente, você tem acesso a botões com programas pré-definidos como arroz, grãos ou carne, e também acesso a outras funções. Na caixa, além da panela e do cabo de energia, você encontra um manual de instruções, um livro de receitas, duas colheres e um suporte para você cozinhar alimentos sem contato direto com a água. Como funciona? O funcionamento da panela é muito simples. Você precisa apenas ligá-la na tomada, colocar os alimentos dentro do recipiente de cozimento, programar o tempo e pressão desejados, ou utilizar um dos programas pré-definidos e pronto. A panela já vai começar a funcionar e fazer o restante todo sozinha. Aí entra o ponto-chave desse produto, que é a praticidade. Você não precisa ficar preocupado vigiando a panela de pressão. Você programou a panela uma vez, sabe que ela vai desligar automaticamente, e sabe que seu prato será preparado exatamente da forma que você programou. Ainda sobre o funcionamento, é importante conhecer os níveis e tempos de pressão, recomendados para cada tipo de alimento. Então, o livro de receitas e principalmente o aplicativo da Stunt Pot, se tornam seus principais aliados. Logo que você começa a utilizar a panela de pressão elétrica, você precisa deles, mas depois de um tempo você aprende como fazer e começa a utilizar a panela naturalmente. Agora vamos falar de preços. Aqui nos Estados Unidos, você encontra modelos muito bons, começando aos 50 dólares, indo até os 150 dólares nos modelos híbridos, que incluem Air Fryer. Esse modelo, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tem o preço normal de 99 dólares, mas em promoções como na Black Friday, você encontra por 49 dólares. Conclusão, vale a pena? Bom, vou responder essa pergunta da seguinte maneira. Esse é aquele tipo de eletrodoméstico que depois que você tem, você se pergunta por que você demorou tanto tempo para comprar. Sim, vale muito a pena pela segurança e principalmente pela praticidade que esse produto proporciona no dia a dia. É isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito e ative as notificações. Se você tem alguma dúvida sobre esse produto, é só deixar nos comentários. Obrigado e um abraço.